Fala galera, tudo bem com você? Aqui quem fala é Webmaster E bom, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo de Murder Mystery Esse aqui faz um tempo, hein galera Joia Tecnata tá aqui, bem no cantinho, tá chegando E revisitar alguns jogos que eu não jogo há um tempo Todos vocês devem jogar Murder Mystery, eu sou o estranhão que não joga mesmo Mas é porque o jogo não me chama tanta atenção Mas é assim um jogo legal de jogar com amigos, isso aí com certeza Beleza Agora que acabou o jogo eu quero ser um impostor Impostor Não, olha, eu tô que nem... Tô bem confuso na verdade, né, eu tô achando que eu tô jogando Among Us Tá que Murder Mystery e Among Us é uma coisa meio semelhante, né Um deles até é o bagulho ruim Você tem que descobrir, tem sempre o... Ah, não existe xerife, né, eu tô me lembrando mesmo de um mod de Among Us Among Us ele tem que votar pra fora o impostor mesmo Inclusive tem esse bagulho de câmera agora no Roblox Que até agora eu não entendi muito bem Mas beleza, né Vamos ver quem que eu sou Ah, inocente Bom, vamos tentar descobrir quem é o impostor então, né Deixa eu usar esse teleporte aqui Ele vai me levar em algum lugar Interessante, pelo menos É um lugar igualzinho Ok, o jogo começa, hein Beleza Tu é a impostora por acaso? Olha, tu tá com uma arma na tua mão Eu também tô? Eu também tô, a arma é de todo mundo Beleza Vamos ver pra cá se tem algum impostor Tá solta Algum Murder Olha o Murder Murder Tá pra lá Quem foi que morreu? Quem foi que matou, inclusive? Essa é a minha... Opa, acho que é a... Porque ela... Opa Não é tu, né? É ela Não parece ser ela Peraí Se eu não me engano não tem um bagulho de... Opa Onde é que foi? Será que é que é... Ih, é ela! É... Ela tem cabelo preto Essa é a arma! Deixa eu fingir que eu não quero nada Não é tu Eu sei que não é tu É a outra moça lá Nossa! Jesus! Ok, eu vou dançar Vou dançar Vou dançar Uh, uh Olha aí Aê! Eu sou o herói da partida Olha aí Eu não jogo há 15 mil anos Vamos ver se eu tenho alguma arma melhor que essa É... Não, não Eu quero realmente uma arma pistola mesmo Eu tenho predador Onde é que eu consegui isso daqui? Deve ser de algum inscrito meu Bom, agora essa arma tá bem mais bonita Office Eu quero esse mapa aqui Eu gostava dele Cinco votos Nossa A galera gosta dos mapas antigos, né? Beleza Com licença Não é... Não é... A murder, né? Que loucura Tava me levando Ih! Acho que foi pra lá, hein? Ah, eu vou ter que desligar o rádio Silenciei o rádio Ih! Alguém é aqui Não! Nossa! Morreu? Nossa senhora Não me enxerga Não me enxerga Tu matou a xerife? Exponde! Passa Não, a arma não tá por aqui Será que tá por aqui? Tá, alguma de vocês deve ser a xerife No caso Ah, esse... Hum... Maldição Sabe qual é o pior? Se ela parar de... Se ela ficar comprando Ela perde Ah, que trollada que eu dei, hein? Eu preciso de alguém pra me ajudar Que isso? Guria, tu devia ter ficado lá, irmão Estratégia perfeita Ai, meu Deus Eu podia ter chegado perto dela Ela ia pra longe Eu pegava a arma Deixa eu dar a volta Calma aí Hum... Morreu Ela tentou pegar a arma Ai, devia ter esperado mais um pouco Não, não me mata Não, não me mata É, não é óbvio que tu tava voltando Não me mata, não me mata, não me mata Beleza Vem pra cá Não Ah, ganhei Nossa Uau Tchau Ah, os campers não dá também, né? Tem como subir isso aqui? Claro que não Ai, não Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu sabia que era ela Era óbvio que era ela Vou embora Não me acha Não me encontra É ela ali, né? Deve ter sido no cinema Ah Onde é que? Hum, estranho Que isso? Desde quando tem super velocidade nisso aqui, meu? Cara, muito rápido Corre, 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 corre Que isso? Sério que o cavalo me impediu de andar? Inacreditável Ah, e ele é o xerife Eu morri pro xerife Enquanto eu tava sendo perseguido pelo murder E ele é idiota Não é possível Ai, essa partida não foi nada Nossa Ok Interessante Eu aprendi umas vezes atrás Que se tu não matar ninguém Todo mundo vai suspeitar de ti O que é uma psicologia meio reversa Mas Ainda assim Eu acho que É válido colocar em pensamento Sinceramente Eu acho que eu tenho um objetivo Eu vou fingir que eu vou Tipo Eu tô com medo daquele cara Tem um de vocês É o xerife, né? Tá, beleza Dá pra atacar aí no botão direito Nossa Que cagaço Pior é que Tipo Não ironicamente Ninguém me realmente viu Sendo O cara que mata Então Nossa Que sorte deles Peraí Peraí Se eu continuar Riscando desse jeito Eu vou Vai morrendo Nossa Que sorte Que sorte dela Quase Nossa Yes Se eu tá Proquinha Colocar Não Tá Deve estar em algum lugar Por aqui Beleza E tem mais gente viva Então olha Bom Quem tava por perto Eu matei Não tem ninguém aqui Não Onde é que a pessoa tava Será? Será que tava por aqui? Ou tava em algum esconderijo Super Master Blaster Ah vai Mas deve ter sobrado Só uma pessoa Ah Pior que Talvez podia ter usado Expectate Eu não sei quem ficou vivo E eu também Nem decoro Quem eu mato Talvez esse daqui Tenha ficado vivo Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se vocês gostaram Se inscreve no canal Próximos vídeos Talvez sejam mais recentes Eu tô gostando de gravar vídeo Agora que eu tô de férias Né? Enfim galera Falows Até o próximo vídeo Falou galera E Fui Até a próxima Tchau Tchau